Olá pessoal, vamos a mais um dos nossos vídeos. O assunto de hoje é o Teorema do Valor Médio. Exercício 1. Verifique que a função f de x igual a raiz de x menos 1 terço de x satisfaz as três hipóteses do Teorema de Rolle no intervalo fechado 0,9. Então, encontre todos os números c que satisfazem a conclusão do Teorema de Rolle. Bom pessoal, a gente vai aplicar nesse exercício então o Teorema de Rolle, que é um caso particular do Teorema do Valor Médio quando você adiciona a hipótese de que f de a tem que ser igual a f de b, sendo que a b é o intervalo de estudo que a gente tem. Então, para o Teorema de Rolle ser aplicável, você precisa de três hipóteses. A primeira, a função tem que ser contínua no intervalo fechado a b, tem que ser diferenciável no intervalo aberto a b e você tem que garantir que f de a seja igual a f de b. Se essas três hipóteses são satisfeitas, então a gente pode concluir a tese de que existe um valor c, um número c no intervalo aberto a b, tal que a derivada nesse ponto seja exatamente zero. E o enunciado pede para a gente verificar se essa função f de x raiz de x menos 1 terço de x satisfaz as hipóteses do Teorema de Rolle e se satisfizer, a gente tem que calcular então quais os valores c que satisfazem a conclusão desse Teorema. Então vamos lá. A gente precisa primeiro investigar se a função f fornecida é contínua, no nosso caso o intervalo 0,9. Então eu vou reescrever aqui ao lado a função f da seguinte maneira. A f de x eu vou chamar de um f1 de x mais um f2 de x. Então a gente pode identificar o f1 de x como a raiz de x e o f2 de x a função 1 terço de x. Então essa decomposição da função aqui em duas parcelas serve para a gente estudar essa continuidade da função f. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. A função f1 de x, que é a função raiz de x, é uma função raiz. Então a função raiz é contínua em seu domínio. No caso, nós temos aqui todos os reais positivos incluindo o 0, raiz quadrada de x. Esse é um dos teoremas que a gente estudou lá no primeiro bimestre. Outra coisa que a gente sabe é a seguinte. A função f2 de x, essa daqui, é uma função linear, é uma função polinomial de grau 1. Então a gente pode escrever que essa daqui é uma função polinomial. E a gente sabe que ela é contínua em todos os reais, que é o domínio para essa função. Então veja, eu tenho aqui a continuidade no domínio dessa função, que nesse caso, esse domínio, vamos deixar bem claro aqui, esse domínio para nós é fechado no 0, aberto no infinito. Eu sei que a função f de 2 é polinomial e, portanto, contínua nos reais, então eu posso concluir pela função f. A função f de x é uma soma de duas funções contínuas, portanto, ela é contínua também. Contínua em seu domínio. E quem vai ser o domínio da f? O domínio da f vai ser a intersecção do domínio da f1 com o domínio da f2, portanto, vai ser incluindo o 0 até o infinito. Bom, nós temos a continuidade garantida nesse intervalo. Em particular, a gente pode garantir a continuidade no intervalo de interesse, que é o 0 até o 9. Então, em particular, f de x é contínua no intervalo fechado 0, 9, que é um subintervalo desse outro aqui. Então, a primeira hipótese do teorema de Rolle foi satisfeita. Bom, a segunda hipótese fala sobre a diferenciabilidade. Raiz quadrada de x é uma função diferenciável no intervalo aberto 0 até o infinito. Por que a gente sabe disso? Vamos fazer aqui. Quem deve ser o f1'x? 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Isso é válido para todo x positivo. x positivo por conta da raiz quadrada de x função original excluo o 0 por conta da condição de existência para essa derivada. Então, ela é diferenciável para todo x positivo. A função f2, se calcularmos a derivada f2', teremos igual a menos 1 terço. E isso vale para todo x real. Então, significa que a função f2 é diferenciável em todos os reais. Olhando para essas duas aqui, a gente pode concluir, então, que f de x pode até calcular f' de x se a gente quiser. É 1 sobre 2 raiz de x menos 1 terço e isso vale para todo x positivo. Portanto, eu descobri que a função f é diferenciável no intervalo aberto zero até infinito. Vou escrever isso aqui. Portanto, f de x é diferenciável no intervalo aberto de zero até infinito. e devemos olhar, então, particularmente para o intervalo de interesse para a gente. Em particular, f é diferenciável no intervalo aberto que vai de zero até nove. Duas hipóteses satisfeitas, precisamos investigar a terceira. Vou calcular, então, o f de zero, que é o primeiro extremo do intervalo fechado, o intervalo de zero a nove. O f de zero vai ser raiz quadrada de zero menos 1 terço vezes zero. f de zero é zero. E isso tem que concordar com o f de nove para a gente poder utilizar o teorema de Rolle. Se f é nove, nós vamos ter raiz quadrada de nove menos 1 terço vezes nove e isso dá zero. Então, a gente tem aqui realmente que f de zero é igual f de nove. Então, as três hipóteses do teorema de Rolle estão satisfeitas. Então, a gente pode escrever a tese desse teorema. Então, ele garante, né? Vamos lá. Assim, pelo teorema de Rolle, existe um valor c pertencente ao intervalo aberto zero a nove tal que a derivada nesse ponto é igual a zero. Exatamente isso que nós temos que fazer agora, né? O exercício pede para verificar as hipóteses e, estando satisfeitas dessas hipóteses, que foi o caso, a gente tem que calcular quais os valores c no intervalo zero a nove que satisfazem a conclusão. a conclusão é a derivada no ponto c igual a zero. Bom, nós já temos calculado a f' anteriormente. Então, f' de c é simplesmente um sobre dois raiz de c menos um terço. E a gente precisa investigar qual o valor de c pertencente ao intervalo aberto de zero a nove que torna essa derivada nula. Então, fica simplesmente um sobre duas vezes a raiz de c igual a um terço. Ou, simplesmente aqui, continuando, isso acontece se é somente c três for igual a duas vezes a raiz de c. Portanto, a raiz quadrada de c tem que ser três meios. Então, isso implica em que c vale nove quartos, que pertence, sim ao intervalo zero a nove. Então, a gente usou esse exercício para treinar as hipóteses do teorema de Rolle. Sendo elas satisfeitas, aplicamos o teorema e aí calculamos o valor de c que satisfaz a conclusão do teorema de Rolle. Ok? Vamos, então, ao próximo exercício. Exercício dois. Verifique se a função f de x igual a x ao cubo mais x menos um satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio no intervalo zero a dois fechado. Então, encontre todos os números c que satisfazem a conclusão do teorema do valor médio. Bom, pessoal, então vamos ao exercício dois. Agora nós temos aqui uma função f de x polinomial x ao cubo mais x menos um no intervalo fechado zero a dois. A gente precisa verificar se essa função satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio. A gente vai chamar ele de TVM para abreviar um pouquinho. E aí, estando satisfeitas as hipóteses, aplicamos o teorema e vamos calcular os números que satisfazem essa conclusão. O teorema do valor médio tem as seguintes hipóteses, a continuidade e a diferenciabilidade da função. Se a função é contínua no intervalo que você está olhando, intervalo fechado a b, e se ela é diferenciável no intervalo aberto, a gente tira os extremos para ter problema de vizinhança aqui, se essa função for contínua e diferenciável no intervalo de interesse, excluindo os extremos no caso da diferenciabilidade, o teorema do valor médio garante que existe um número c no domínio, no intervalo da função a b, aberto, em que a derivada vale a f de b menos f de a sobre b menos a. A gente percebe que isso aqui é a taxa de variação média da função no intervalo a b. Então, o que o teorema do valor médio está dizendo para a gente é o seguinte, em algum momento, em algum número no intervalo aberto a b, a taxa de variação instantânea, que é a derivada, se iguala à taxa de variação média. Essa é a interpretação cinemática do teorema. Se olharmos para uma interpretação puramente geométrica, a gente pode pensar que isso aqui é o coeficiente angular ou a inclinação de uma reta secante que passa pelos pontos a f de a e b f de b. E o teorema, então, vai dizer o seguinte, existe algum ponto x igual a c no intervalo aberto a b, de tal maneira que a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto tem inclinação idêntica à inclinação da reta secante da função no intervalo. Isso que quer dizer o teorema do valor médio. Então, para o exercício em particular, nós temos aqui a f de x, precisamos verificar essas duas hipóteses. Então, vamos lá. A gente pode perceber que a função f é uma função polinomial. Então, vamos começar por aí. f é polinomial e, portanto, continua em todos os reais. Esse é um teorema que também a gente já estudou no passado. Funções polinomiais são contínuas em todos os reais. Sabemos também que a função f' de x é 3x² mais 1 e isso vale para todo x real também. consequentemente, f é diferenciável em todos os reais. Todo polinômio é diferenciável em todos os reais. Então, nós temos aqui continuidade e diferenciabilidade garantidas para todos os números reais. Agora, a gente particulariza para o intervalo de estudo. f é contínua no intervalo 0,2 fechado e diferenciável no intervalo aberto 0,2. Então, as duas hipóteses do TVM estão satisfeitas. A continuidade e a diferenciabilidade. Então, assim, pelo TVM a gente sabe que vai existir um valor c pertencente ao intervalo aberto 0,2 tal que f'c seja f de 2 menos o f de 0 dividido por 2 menos 0. Isso é a conclusão do teorema. O que nós temos que fazer? Calcular os pontos c do intervalo 0,2 que satisfazem essa condição. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Quem é o f de 2? Vamos calcular aqui em cima. f de 2. A gente sabe que o f de x é x³, então teremos 2³ mais x menos 1. 2³ 8 mais 2 10 menos 1 9. E vamos calcular também o f no 0 que vai dar simplesmente menos 1. Vamos pegar essas informações aqui e resgatá-las aqui. Vamos ter, então, o f de 2 vale 9 menos o f de 0 que é menos 1 sobre 2. Então, a gente vai descobrir que eu tenho ali 9 mais 1 10 5. Este 5 tem que ser igual ao valor f' de c. Mas nós temos aqui então f' de x, basta substituir x por c. Isso tem que valer então 3 c ao quadrado mais 1. Isso nos leva a concluir que 3c ao quadrado mais 3c ao quadrado tem que ser igual a 4. E a partir disso a gente vai calcular o valor c. Isso aqui só acontece se somente c c ao quadrado for 4 terços e isso só acontece se somente c c for igual claro que aqui nós estamos olhando existem dois valores de c que satisfaz essa equação mais ou menos a raiz quadrada de 4 terços mas o valor negativo está fora do intervalo de estudo. Então, para o nosso intervalo entre 0 e 2 o único c que satisfaz é a raiz quadrada de 4 terços ou 2 sobre a raiz de 3 ou se você quiser racionalizar 2 raiz de 3 sobre 3 que pertence ao intervalo 0 e 2 pertence realmente né pessoal raiz de 3 é mais ou menos 1,7 vezes 2 você tem 3,4 dividido por 3 dá um pouquinho mais que 1 dentro do intervalo 0 e 2 ok? Então, pegamos uma função polinomial verificamos que ela satisfaz as hipóteses do TVM aplicamos o teorema e calculamos também os valores que satisfazem essa conclusão ok? Isso finaliza nosso vídeo até a próxima tchau! 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 Tchau!